Olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais um treino do Caffeine Summer. E hoje eu trouxe uma frase para você. Com garra e determinação, se pode tudo. Bora para o treino? O primeiro exercício de hoje é a prancha abrindo e fechando as pernas. Então a gente vai parar com os braços dedicados e vai abrir e fechar a perna nesse movimento aqui. Vambora? Agora, se prepara em 3, 2, 1. Começamos o nosso treino. Braços esticados. Abre e fecha a perna. Mantendo o corpo todo na horizontal. Mantenha o seu vidome contraído. Respiração constante. Em 6 segundos, a gente vai levantar. 4, 3, 2, 1. De pé. Próximo exercício é o agachamento levantando a panturrilha aqui no final. Então agacha e levanta a ponta do pé. Foi! Agacha, mantendo o tronco ereto, o abdômen contraído e concentrando o peso todo no seu calcanhar. Agacha, na hora de subir, levanta a ponta do seu pé. Acelera. Acelera. 3, 2, 1. Beleza! Agora a gente vai fazer aqui, alternando de um lado para o outro. Foi! Joga, abaixadinho. Agacha. Segura o corpo. Sente a sua perna começar a queimar. É isso que eu quero. Dá o seu melhor. 5, 4, 3, 2, 1. O próximo exercício é o skipper. Você vai pular aqui, de um lado para o outro. Vambora! Foi! Joga! Agora a frequência cardíaca vai lá em cima. Olha como é que o meu pé cruza atrás. E a mão vai no chão. Cada hora uma. Alternando os lados. Joga! Acelera esse movimento. Deu! Deita! Vai ficar sentado só no bumbum. E vai girar o seu tronco com o pé fora do chão. Foi! Mantenha a respiração constante. O corpo tem que girar. 10 segundos. Sente os seus oblíquos trabalhando. 3, 2, 1. Flexão de braço. Tocando os ombros. Aqui, olha. Abaixa. Toca a mão direita e o ombro esquerdo. Foi! Se está difícil para você, bota o joelho. Olha só. Dá para fazer do mesmo jeito. Eu só não aceito que você pare. Eu quero você junto comigo até o final do treino. Vamos! 5 segundos. Joga! Deu! Agora a gente vai fazer aqui, olha. O salto e volta de costas. Saltou. Volta de costas. Vamos acelerar? Pula. Eu quero intensidade. Olha como é que eu caio amortecendo e volto de costas. Pulo, amorteço e volto de costas. Joga! 5 segundos. 3, 2, 1. Deu! Último exercício. Corrida lateral, elevando o joelho. Foi! Para frente, para trás. Joga para um lado. Para o outro. Acelera esse joelho. Vamos! O braço vai para frente e para trás. Enquanto as pernas vão laterais. Acelera! Deu! Primeira volta completa. Vamos começar a segunda? Começou! Prancha abrindo e fechando a perna. Lembra que são 3 voltas desse circuito. A gente já fez a primeira. Vamos! Joga! 5, 4, 3, 2, 1. Levanta! Vamos agachar? Agacha! Levanta a panturrilha no final. Foi! Ó! Intensidade! Velocidade! Eu quero essa perna queimando. Joga! Como é que está a coxa aí? Está queimando? Está igual a minha aqui? Eu espero que sim. Eu não vou sofrer sozinho. Vem junto comigo. 3, 2, 1. Deu! Para um lado e para o outro. Vamos embora! Prepara! Foi! 1, 2, de um lado e para o outro. Joga! Mantenha a respiração. Segura! 10 segundos! Mantém! O tronco é reto! Olha para frente! Deu! Prepara para o skipper! Foi! Ó! Cruza a perna atrás. Dá um salto. Joga a mão no chão. Isso tudo te dá o equilíbrio para fazer o exercício bem feito. Vamos! Olha o suor pinhando do meu rosto. Espero que o seu também esteja assim. Joga! Em 3, 2, 1. Vamos sentar? Abdominal triste. Sentou? Foi! Gira! Olha o corpo girando. De um lado para o outro. O seu oblíquo trabalhando incessantemente. Vamos! Mantenha a respiração. Olha como é que o meu pescoço, o meu rosto, gira junto com o meu tronco. Vamos! Vamos! Em 3, 2, 1. Beleza! Flexão de braço. Foi! Joga! Desce! Encosta no ombro contrário. E vai! Tenta descer o mais rente ao solo possível. Joga! 10 segundos. 10 segundos. Segura! 3, 2, 1. Vamos saltar aquele pulão bonito. Vem junto comigo! Foi! Pulou! Volta de costas. Pulou! Volta de costas. Joga! Se desafia! Vai o mais longe possível. Mas lembra de cair amortecendo. 5 segundos. Dá mais um pulo. E deu! Corrida lateral. Vamos lá! 3, 2, 1. Foi! De um lado para o outro. Olha como é que eu levanto o meu joelho no final. Joga! Último exercício da segunda volta. A gente já vai entrar na última. Joga! 5 segundos. Acelera! Deu? Prepara! Energia para cima. Última volta. Vamos lá! Foi! Começamos! Lembra de deixar o quadril baixo. Abre e fecha essa perna. Menos de 4 minutos para terminar. Vem junto comigo! O abdômen tem que estabilizar. Segura! Deu? Levanta! Agachamento! Vamos levantar essa panturrilha no fim. Foi! Joga! Quero a coxa queimando. Levanta! Levanta a ponta do pé no fim. Acelera esse movimento. Olha como é que minha mão auxilia. Na hora que eu agacho, ela vem para cima. E na hora que eu levanto, ela vai para trás. Vamos! Está quase! Deu! Para o lado. Prepara! Foi! Um lado. Outro. Joga! É isso aqui, gente, que eu quero de vocês. É sentir que o corpo está cansado. Que ele está trabalhando. Que realmente você está se dedicando para conseguir evoluir. Vem junto comigo. Eu estou aqui por você. E eu espero que você esteja aí por mim. Vamos embora! Joga! Deu! Prepara para o skipper. Agora o coração quer sair pela boca. Foi! Joga! Tem que manter a respiração constante. Acelera! Estamos chegando na metade da última volta. Joga! 5, 4, 3, 2, 1. Senta! Abdominal! Mais 4 exercícios. Foi! Mantenha a respiração constante. Eu sei que é difícil respirar fazendo abdominal. Mas é muito importante. Então foca! Faz direito. 5 segundos. Vem junto. 3, 2, 1. Flexão de braço. Que energia! Foi! Desce. Peito próximo do chão. Levanta. A mão toca o ombro contrário. Joga! Vamos! Energia, turma! 5, 4, 3, 2, 1. Deu! Levanta! Vamos para o salto. Foi! Saltou! Volta de costas. Penúltimo exercício. Joga! Acelera! 10 segundos. 3, 2, 1. Último exercício do treino. Vamos que vamos! Joga o joelho para cima. Foi! 25 segundos para fechar com chave de ouro. Vamos! Joga! Vamos acelerar? Dá o seu melhor. Joga! Conta junto comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Sensacional! Muito obrigado por mais um treinaço. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Não deixa de entrar lá no site, fazer o check-in. E vamos que vamos que eu te espero no próximo treino. Valeu!